Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lunge, trazendo a vocês o terceiro episódio de Mega Man, Maverick Hunter X. Eu já passei de 4 fases nos 12 episódios anteriores e agora, creio que a próxima fase que eu vou visitar... Hum... deixa eu pensar, eu acho que eu vou visitar logo a fase de Launch Octopus, porque geralmente quando eu jogava a versão de Super Nintendo, essa aqui era uma das fases que eu deixava por último, então eu quero fazer uma coisa um pouco diferente agora. Enfrentar logo esse maledito aqui. Acho que já peguei todas as outras armaduras, né gente? Estou até... é... já peguei todas as partes da armadura, então agora eu estou supremo, digamos assim. Estou agora totalmente preparado para o que deve, ainda mais considerando que eu estou jogando a versão Heart do jogo. Deixa eu usar umas apelaçõezinhas básicas. Esse poderzinho aqui do Storm Eagle é extremamente útil para enfrentar esses inimigos maiores. Eu já esqueci de usar o TSS. Se você quiser fazer o TSS. Ajeitaram o fogo em baixo da água. O que é isso? Se você usar os tiros de menor rank, eu não causo nenhum dano nele. A não ser, é claro, que eu use o ponto fraco dele, que não está nos meus planos fazer isso. Ai, bem aqui que vai ter o submarino na superfície. Você tem que matar aqui o submarino rapidamente. Ai, ele vai cair no chão e destruir parte do chão pra vocês pegarem um heartstone. Tá, uma área oculta aqui. Agora essa parte aqui é uma parte que eu posso acabar morrendo acidentalmente. Eu vou procurar não ficar em cima dele, esse cara aí. Porque senão pode ser que eu acabe caindo nos espinhos sem ter tempo de reação. Eu vou estar sempre de olho nos espinhos pra eu não cair nele, tá? Como agora. Felizmente eu estava no meu período de invencibilidade. Isso aqui pra você. Beleza. Porque esse é um erro que eu já cometi até mesmo na versão original. Eu mato, eu piso em cima dele. Ele me leva até as alturas e eu não consigo mais ver os espinhos. Aí eu mato ele lá em cima e caio bem no lugar errado, né? Aqui está meu próximo hurt tank. Aliás, pra falar em hurt tank, eu acho que depois eu tenho que voltar na fase do... O meu nome dele. O flame mammoth pra pegar um sub-tank que eu não pude pegar na hora. Eu acho que eu devia até ir lá antes. Antes de vir nessa fase aqui. Deixa eu ver aqui meu nível de sub-tank. Já enchei o sub-tank, eu tô meio que desperdiçando meu potencial sub-tankístico, né? Toda a energia que eu pegar agora vai ser desperdiçada. Ué? Só que eu tinha carregado até o final, né? Mas aguarda só, meu camarada. Você morrerá lindamente. Cadê ele? Apareça... Ai, carambas, carambas. Ele tem que aparecer bem muito certo. Porque ao contrário da versão de Super Nintendo... Ah, não, 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 não. Ao contrário da versão de Super Nintendo, quando eu carrego o Storm Tornado, tipo, eu solto uma ogiva, um dispositivozinho, e ele que vai causar o furacão. E no Super Nintendo, o furacão aparecia no centro do corpo do Mega Man, então era mais rápido de ativar no Super Nintendo. E aqui eu demoro um pouquinho mais. Preciso de um pouco mais de preparação. E aí ele não vem, não? Desistiu de lutar? Ah, eu acho que posso ir embora, né? Acho que se eu demorar demais pra derrotar ele, ele vai embora de vez. Sem dizer adeus. E eu não estou com o meu life no máximo. É bem possível que eu morra lindamente. Mas tem uma pequena... Uma coisa positiva desse jogo, é que eles deixaram o Launch Octopus um pouco mais fácil. Melhor, um pouco mais justo, porque a versão de Super Nintendo era um pouco injusto. Quando ele soltava os trocinhos tragueados dele, era meio difícil da gente desviar daquilo se a gente não tivesse com um tiro carregado à prontidão. Nem sempre era o caso, né? A gente sempre tem um período de cooldown entre um tiro carregado e outro. E se ele soltasse teleguiados nesse período, ou então mesmo que soltasse no período que eu tivesse com um tiro carregado à prontidão, mas tivesse uma posição ruim, era quase impossível evitar o dano na versão de Super Nintendo. Só que acho que nesse jogo aqui eles maneiraram um pouco. Também sempre que ele solta muitos... Muitos... Muitos mísseis, o jogo meio que dá um slowdown. Então isso meio que indiretamente me ajuda, né? Ah não, falhei miseravelmente. Olha lá vem os teleguiados. Olha, os teleguiados deles são mais lentos. Não são tão rápidos quanto a versão original. Então dá mais tempo de eu me desviar dele. Então tem essa vantagem também, né? Olha, ele é bem mais fácil nessa versão aqui. Mais fácil de desviar os ataques dele, né? E destruir também os mísseis dele. Então sem problemas. Caramba, não é possível que eu falhei miseravelmente aqui naquele tiro. Acho que tem que ser um tiro bem centralizado aqui, ó. Mísseis! Agora sim. Agora sim. Agora você morrerá. Beleza. Ele fez bem fácil, né? Mesmo estando no modo hard. Porque nesse jogo muitas coisas mudaram. Algumas coisas ficaram mais difíceis. Outras ficaram mais fáceis. Outras ficaram mais difíceis. Notavelmente o terceiro Sigma ficou mais difícil, né? Minha opinião. Missão acolhada. E também o cachorrinho do Sigma não tá mais tão moleza como no Super Nintendo. Também tem essa desvantagem. Homem Torpedo. Mas em compensação o Sigma, a primeira forma que ele usa uma espada laser. Eu achei que nesse jogo aqui ficou um pouco mais consistente, né? O comportamento do Sigma. Então é mais fácil da pessoa se preparar pra ele. Acho que agora eu vou na fase do Flamme Memoth. Só pra pegar mesmo aquele item que vocês já sabem. Já gastei nove minutos desse episódio. Então ainda tenho bastante tempo pra eu fazer outras cositas. Olha, é pra você ver um bico. Depois que a gente passa da fase do Tio Penguin. Esse chão fica congelado e vocês podem andar por baixo. Evitando os inimigos de cima, né? Vou chamar com uma... Uma função que vocês só estão ouvindo agora. Porque essa aqui foi a primeira fase que eu visitei, né? Então não deu muito pra perceber essa diferença, né? Morra. Vou ter que usar aqui algumas armaduras. Ah, sim. Eu posso usar também a armadura do... Ah, o poder de ficar invencível. Pronto. Quando vocês usam a versão... O tiro do Tio Chameleon. Carregado, vocês ficam invencíveis. Não sei se vocês podem perceber. Porque o legamento tá piscando, né? E geralmente o YouTube não é muito amigável de vocês verem animações piscantes. Pronto. Peguei o segundo sub-tank. É só aqui nas opções e... Escape. Vocês só podem escapar das fases que vocês já mataram o chefão. E agora a próxima missão. Eu acho que eu vou logo na... É, eu vou ser um pouco mais aventureiro. Eu vou logo na fase do Armored Armadillo. Porque você também quer saber que vai ser uma fase longa, né? O chefão meio difícil. Eu acho que na prática... Nossa, eu esqueci. Eu não vim com o ponto fraco dele, que é o choque do Speck Mandrill. Então realmente eu nem sequer vou poder destruir a armadura dele antes de começar a luta. Mas eu acho que vocês querem ver um desafio. Epa, não vou perder isso aqui de gesto nenhum. Pera aí, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ué, ele não respawna não? Não, eu perdi meu bonde, literalmente. Pelo menos eu posso matar aqui esses bichinhos aqui. Olha, não era pra ter usado isso aqui. Mas eu acabei usando sem querer. Uau, uau, uau. Pera aí, eu já pensava que apareceu outro daquele pavão. Ah, marido. Deixa eu usar uma arminha mais forte aqui, porque esse... Esses torpedos... Olha, uma vida extra. Tô com nove vidas extra já, então nem posso mais coletar além disso. Vocês percebem que eu sempre abuso das mesmas armas, né? Que é o poder do fogo e o poder do vento, que é o poder do Storm Eagle. Porque realmente são as melhores armas do jogo. Não há muito o que se discutir em relação a isso, né? Aqui vocês deixam o cara passar, vocês pisam no chão, deixam ele passar e destroem ele. Isso é mais fácil. E aqui atrás vai ter o terceiro sub-tank. Yes! Ah, não. Beleza, deixa eu ver aqui uma nova arma que eu posso usar pra vocês. Eu posso usar a arma do Stink Chamillion. A versão normal dela não é muito forte. Ah, e nota uma diferença. Aqui, na versão de Super Nintendo, tinha uns blocos bloqueando aqui. Que eu tinha que usar o meu capacete pra destruir. Dessa vez eles removeram isso por algum motivo. Então quer dizer que o capacete se tornou até mais iluso nesse jogo, né? Porque são pouquíssimas as ocasiões em que esse capacete é efetivamente utilizado, né? Em algum... De alguma forma, né? E agora aqui pra facilitar as coisas eu vou usar a minha versão carregada aqui. Pra evitar esses... Essas rodas aí. Porque elas já vêm correndo na minha direção, né? Então, às vezes fica até difícil a gente reagir se a gente estiver andando com o dash. E aí? Não tem tempo de eu carregar meu negócio aqui. Pronto, agora deu. Uou! Ah, eu tenho que guardar um pouco do meu Stink Charmina porque eu vou ter que usar na última... Na última... Sessão de carrinho. Destruir esse cara aqui antes que ele chegue muito à frente. Porque lá na frente vai ter... Um Hurt Tank. Se ele destruir toda essa parede aqui, você não pode mais subir aqui, né? Então... Eu não sei se é possível vocês matarem ele de maneira confiável usando o Bússer normal. Mas eu acho mais fácil logo usar o poder do fogo, né? Pra garantir. E lembre-se que é nessa fase aqui que vocês vão pegar o especial do Dr. Light, né? Que é o... O Hadouken. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Aí eu vou logo... Deixar carregado aqui meu negocinho aqui. Eu vou soltar só na última parte desse percurso. Pra não acabar feito no momento inoportuno. Agora... Aqui, ó. Porque essas aveszinhas aí, elas não me atrapalham demais, né? Então... Ah, consegui. Chegar. E pegar. Bem que aqui vai aparecer a cápsula do Dr. Light com o Hadouken. Eu tenho que fazer um certo truquezinho. Mas isso só é possível depois que eu pegar todos os Power Ups do jogo. Então depois eu volto aqui, né? Pra facilitar as coisas. E agora matando o terrível... Armored Armadillo. Vai ser um pouco mais difícil. A estratégia básica é que, assim como isso bem entendo, é que vocês, em vez de usarem tiros carregados, usem tiros normais direto. Fica metralhando ele. E se vocês usarem tiros carregados, são grandes as chances dele defender usando os escudos dele. Depois ele reflete o ataque de volta. Nesse jogo, eu acho que ele reflete mais rápido do que no Super Nintendo, né? Então vamos aqui voltar pro Booster. Cuidado com esses ataqueszinhos dele aí. Eu acho que são até um pouco mais fáceis de desviar do que no Super Nintendo. Meio o time! Eu acho que são os jogos de ultima. Eu acho que são os jogos de ultima. É o que eu estou fazendo? Eu acho que é o jogo de ultima! Fale! Eu acho que é um jogo de ultima. Pode entrar no seu jogo. E se eu for armado com os dois mil. É tudo que você tem, user? o cuidado aí cada de novo sei cuidado esse é o ataque mais perigoso dele porque é dois tipos de ataque tentando atingir vocês um é o corpo dele e outros são as bolas de energia dele né até que eu tô indo bem né Ah de novo isso né o anúncio tá perigoso mas se vocês atacaram ele em forma de bola enquanto ele tá assim no movimento de amente ele volta a forma normal mais rapidamente né então já evita maiores stress ai 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 mas é isso aí que eu sou e eu tô morrendo eu tô morrendo isso não é bom Não vai haver um tiro! Não vai haver um tiro! Não vai ter MAGRE! Se você quiser, sua ideia tem que ir! Não vai conseguir você! Ela vai abrir! Que droga! Aperte-se para todos os que você tem! Você deja-me, Mr. Hammer! Aperte-se para você. Aperte-se para você! Aperte-se para você! Aperte-se para você! Isso é tudo que você tem! Aperte-se para você! Aperte-se para você! Já é tudo que tem para oART E também as bolinhas de revanche deles são mais lentas nesse jogo do que nos permitem né então é mais fácil vocês se precaverem em relação a isso ai 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 caramba é agora eu tenho até melhor né é é isso aí vocês já entenderam aí qual o esquema desse chefão ah eita 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 caramba para com isso camarada agora você vai morrer caramba quase no finalzinho ele já está me matando se não foi nada bom mas pessoal é isso aí e essa fase que demorou mais do que o normal por conta disso eu tive que derrotar ele praticamente duas vezes né mas é isso aí agora eu ganhei meu próximo a meu próximo poder que é rolling shield é uma arminha que de certa forma tem uma função semelhante ao sting a arma do shank shabby não se vocês usarem a versão carregada dela ele forma um escudo para o protetor em volta do x que mata a maior a maioria dos inimigos mais fracos então é isso pessoal vejo vocês no próximo episódio de megaman maverick hunter x quem falou foi o surdo lanche e até a próxima falou salvar o jogo aqui né não posso esquecer disso passo essencial para a felicidade é isso aí falou